Oi gente, aqui eu sou a Larissa e hoje eu tô trazendo um vídeo, beleza, pro canal, que é jogando esse escape. Eu realmente não sei o nome desse escape, porque só tá escrito escape, 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 e etc, tá? Eu já passei uma fase, mas eu tinha morrido no meio, então não sei porque eu tô aqui, mas beleza. Se o ódio fica meio bafado, gente, ignorem, é porque o microfone do meu celular é bem baixo e eu tenho um jeito de segurar meu celular que tampa todo o som, mas beleza. Bom, eita, pegou. Ah, deve ter pegado, né? Agora vamos pular isso daqui, que eu não sei o que é isso, mas eu tô pulando. E no final do vídeo, na hora que terminar tudo, vocês vão ter que me avaliar, tá? É nos comentários, vocês vão me avaliar, vão falar se eu sou boa, se eu sou ruim, em escape, tá? E se fica aparecendo notificação do like ou outros aplicativos... Desculpem, tá? Desculpem, pelo amor de Deus, gente. É porque eu tenho um like e eu não sei como é que faz pra eu silenciar ele, pra ele parar de enviar mensagem, né? Mas beleza. Bom, pessoal, eu acho que eu já joguei esse escape, não lembro se foi esse, porque... Ops, o Pops, o Pops, o Pops me ultrapassou, né? Mas beleza. E, gente, quando eu chegar a 50... Não, vamos diminuir. 50 inscritos, eu vou mostrar o meu rosto. Muitas pessoas já devem conhecer porque eu criei várias contas, mas quem é novo e nunca tinha me visto, deve tá curioso, né? Mas, ok. Pode pular aqui? É, pode. Eu achei que não podia, né? Mas... Beleza. Bem, eu achei que ponto, né? Porque senão eu não consigo passar, né? E hoje eu vou passar 20 fases, tá? E vai ter a continuação... Morri! E vai ter a continuação, tá? Dessa... É, né? Eu tô bugadona. É bem bugadinha. Será que eu desbuguei? É, deve ter desbugado. E a continuação desse vídeo, jogando esse escape, tá? Mas, lógico que eu não vou começar desde o começo, né? Eu vou pegar de um jeitinho aparado. E aí eu vou continuar, tá? Porque senão vai ficar muito pra mim. E faz tempo que eu não gravo vídeos. Tanto de gacha, quanto de Roblox. Porque esse aqui é o meu primeiro vídeo de Roblox, tá? E eu vou deixar o canal da minha amiga aqui na descrição. Ela tá fazendo parte da nossa série Escola Paranormal. Que eu vou lançar o capítulo hoje! Uh! Tá, beleza. Na hora que eu terminar de fazer esse vídeo, eu vou editar ele. Obviamente, né? Porque meu vídeo vai ficar assim, tudo ruim. Eu não acredito! Gente, quando eu passar essa bendita de fase, eu volto com vocês. Pronto, hein? Estou quase passando a fase. Pronto, passei. Agora eu vou pegar esse escubinho bem fofinho aqui, gente. Que parece uma caixa. Sei lá, sei lá o que que é. Ai, que bonitinho! Eu não sei por que, mas eu acho tão fofinho esses negocinhos que a gente pula em forma de círculo. Parece checkpoint, mas não é checkpoint, gente. Tá, né? Beleza. Na hora que chegar na fase 20, eu vou finalizar o vídeo. E aí vai ter a parte 2, que talvez eu vou lançar amanhã. Ou hoje à noite mesmo, tá? Então, é pra vocês ficarem bem preparados. E quando lançar a minha comunidade, vocês vão ficar sabendo de tudo mais rápido. Porque até eu explicar nos meus vídeos, etc, vai demorar muito. Gente, pra que fazer isso? Você tem que fazer isso aqui, ó. É muito mais fácil, menininho. Tá quase chegando os leitos na fase 20. E aí eu vou abandonar o jogo. Aquelas... Pera, com muito cuidado. Pra não cair, porque se cair eu vou ficar muito triste. Vou passar de mim, né? Vou passar, eu deixo. Vai, só vai. É, eu tô vendo que vai demorar mais um pouquinho, né, mãe? Fazer o que é a vida. Nossa, eu sou que nem aquela menina. A maioria não sei o que tem. Eu chego em tal lugar e aí eu já morro. É possível. Não! Não! Na hora que eu passar o voto com vocês. Porque senão a gente vai ficar muito longa e depois é hora pra postar. Pessoal, eu cheguei na fase 20. Então, eu vou ter que finalizar o vídeo. Bom, mas eu quero uma docinha pra poder animar, né? Então, vamos aqui. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, inscrevam no canal aqui embaixo. Se for um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho